E a partir de agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque nós falaremos sobre como deixar de ser desvalorizada, desvalorizado dentro de uma relação e dentro de um relacionamento. E é muito importante que você reconheça isso, o primeiro passo sempre para qualquer mudança de vida, para qualquer rompimento do sofrimento. Escreva aqui, rompimento do sofrimento. O rompimento do sofrimento só vai acontecer se você reconhecer aquilo que você está vivendo. Tem muita gente que prefere se enganar, tem muita gente que prefere fingir que não está vendo tantas evidências. Existem evidências que você não pode ignorar. Então quando você está numa relação onde você está mais infeliz do que feliz, essa é uma evidência que tem alguma coisa errada. E eu acho que aqui eu não preciso te explicar o porquê. Se você vive numa relação onde você está sofrendo mais do que tendo bons momentos, isso tem alguma coisa errada. Se você está numa relação onde você não é respeitada, isso é uma evidência. Então, para de fingir que está tudo bem. Para de fingir que, ok, eu supero isso, eu sou forte, eu posso suportar. Viver dentro de uma relação onde você é desvalorizada, isso adoece. E isso adoece. E talvez você agora comece a entender por que você hoje, por exemplo, come demais, bebe demais, compra demais. Porque essa desvalorização rouba a sua energia. E para a tua mente tudo se trata de, escreva aqui, sobrevivência. Tudo é sobrevivência. Então, quando a tua mente identifica que você está com pouca energia, a sua mente vai tirar você de tudo que você está fazendo para repor essa energia. Então, quando você está ali, numa relação de desvalorização o tempo todo, quando o tempo todo você está sendo diminuída, quando o tempo todo você está sendo traída, quando o tempo todo você está sendo enganada, a tua energia, ela vai diminuindo e diminuindo. Por quê? Porque você precisa gastar muita energia para manter o autocontrole. E aí tem uma hora que você vai comer demais, que você vai beber demais, que você vai comprar demais. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Existe um custo muito alto de você viver no sofrimento. Existe um custo que é, muitas vezes, invisível, que as pessoas não colocam na conta. Eu tenho mostrado isso aqui para você. Eu, e aí usando o exemplo, o meu exemplo, quando eu estava no sofrimento, quando eu estava lá com depressão, quando eu não conseguia romper com o meu sofrimento, quando eu não tinha a coragem de dar esse próximo passo, eu precisava fugir da dor em direção ao prazer. E o prazer que a minha mente conhecia, que estava já, enfim, já estava solidificado aqui, era a bebida alcoólica. Então, todo dia eu estava bebendo, todo dia eu bebia pelo menos quatro garrafas de cerveja. E aqui eu tenho feito essa conta, já até decorei a conta. Vocês até me falaram, porque eu não bebo mais. Há quase oito anos que eu não bebo nada de álcool. A garrafa de cerveja, pelo que contaram aqui, achei um absurdo. Acho que está dezoito reais. Dezoito reais uma garrafa de cerveja. Eu bebia quatro por dia, no mínimo. Então, se você fizer uma conta dezoito vezes quatro, setenta e dois reais por dia, para me anestesiar. Olha, olha, começa a fazer essa conta aí na sua vida. O que você está usando para se anestesiar da dor de viver sendo desvalorizada? O que você está usando? O que você está fazendo? Porque você pode achar que, ah, não, não, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Eu bebia todos os dias, por quê? Porque estava doendo demais. E quando dói demais, a minha mente fica preocupada, porque ela acha que eu não vou sobreviver. Então, todo dia, quatro garrafas por dia. Todos os dias, setenta e dois reais em valores atuais aqui. Agora, imagina setenta e dois reais vezes sete dias na semana. Isso porque eu vou considerar... Na verdade, eu não vou considerar o que eu bebia a mais na sexta, no sábado, no domingo e às vezes na quinta-feira também, que era o happy hour. Então, eu bebia a mais. Mas vou manter aqui para fazer uma conta baixa, baixa. Setenta e dois vezes sete, quinhentos e quatro reais. Quinhentos reais, vamos arredondar. Quinhentos reais por semana. Vezes quatro, a gente está falando de dois mil reais por mês para me anestesiar. Tem um custo muito alto viver no sofrimento. Você está entendendo isso? Se você fizesse a conta ainda além, dois mil reais vezes doze, doze meses, vinte e quatro mil reais. O que você faria com vinte e quatro mil reais de diferente na sua vida? Imagina, você está gastando vinte e quatro mil reais por ano, que você poderia, por exemplo, fazer uma viagem incrível, você poderia, talvez, reformar a sua casa, você poderia, sei lá, pagar as suas dívidas. Olha, olha o que você está gastando, vivendo no sofrimento. Então, por isso que você, mais do que nunca, você precisa reconhecer o que você está vivendo. Para de fingir que está tudo bem. Para de fingir que você vai conseguir lidar com essa situação. Não, porque isso está afetando outras áreas da sua vida. Enquanto você não resolve uma dor, não dá para a sua vida, ela ser plena, não dá para a sua vida, para você ter a mesma energia, por exemplo, no seu trabalho. É por isso que, por exemplo, talvez o seu trabalho hoje não esteja tendo os resultados que você deseja, o seu negócio talvez não esteja com os resultados que você deseja. Sabe por quê? Porque você cansa. E aí é uma questão fisiológica, não é uma questão de vontade. Ah, eu estou com pouca vontade. Não, é fisiológico. Você precisa descansar. Porque você está cansado. Alguém aqui está se identificando com isso que eu estou falando? Escreve eu aqui, só para eu saber. Oi, Leninha. Leninha, como você acordou que estava errado? A pergunta é ótima. Na verdade, a vida me acordou. Oi, Dori. Seja muito bem-vinda. A vida me acordou. E eu digo que eu tive sorte. Porque eu tive um tumor no pescoço. E que foi o resultado de todo esse descuido com o meu corpo, com a minha saúde, o exagero da bebida, o exagero da comida. Às vezes as pessoas não acreditam. Eu pesava, naquela época, 25 quilos a mais do que eu peso hoje. 26, na verdade. Porque como agora eu estou treinando para maratona, eu estou perdendo um pouco de gordura. Então, 26 quilos a mais que eu pesava. Por quê? Porque doía muito. E eu não tinha coragem de romper com esse sofrimento. Por isso que eu tive a sorte. Eu tive a sorte. Mas poderia ter dado tudo errado também. Porque eu fui para uma mesa de cirurgia, sem saber o que ia acontecer. Eu não sabia. Porque aqui é uma região extremamente delicada. Então, não havia a possibilidade de fazer, por exemplo, uma biópsia antes. Eu precisei ir para a mesa de cirurgia para ver o que era. Então, eu botei... A partir daquele momento que eu recebi a notícia, foi muito rápido. Porque entre diagnóstico, a necessidade de fazer a cirurgia e a cirurgia, foram menos de 30 dias. Foi muito rápido porque havia realmente uma urgência. E a partir daí eu coloquei, escrevo aqui, senso de urgência na minha vida. Senso de urgência. E é esse senso de urgência que eu quero que você comece a colocar para sair dessa relação de desvalorização. Você não pode mais aceitar ser desvalorizada. Ô gata, e o que é essa desvalorização? Como é que essa desvalorização acontece? Porque tem tantas pessoas que elas estão... Elas se acostumaram com essa desvalorização. E daqui a pouco eu vou falar algo que talvez fichas caiam para você. Então, fica aqui comigo, você vai entender muita coisa disso. É... Que elas já se acostumaram. Elas acham que aquilo é normal. Elas acham que é normal. Por exemplo, ela ser maltratada, ela ouvir palavras ruins, ela ser desprezada. Elas acham que isso é normal. E não é normal. Numa relação, num relacionamento, existe uma lei sistêmica que é dar e receber. Nenhuma relação... Isso não apenas amorosa, tá? Qualquer relação, relação com mãe, com pai, com filho, com amigo. É uma lei que se você quebra essa lei, se você realmente não utiliza essa lei, a relação, ela fica doente. Que é dar e receber. Eu vou entregar o meu melhor para você e você entrega o seu melhor para mim. E assim, uma relação, ela é construída. Agora, quando essa relação só eu entrego em busca, né, da sua... De você olhar para mim, de você cuidar de mim e eu não recebo nada de volta, eu estou sendo desvalorizada. E tem muita gente conformada com isso, achando que a vida é assim. Não, a vida não é assim. Isso pode até ser comum, mas não é normal. Escreva aqui, não é normal. Para de normalizar um absurdo desse de você ser desvalorizada todo dia no relacionamento. Tem gente que eu trato através da hipnoterapia, que eu ouço as histórias e eu falo... Como que essa pessoa não está enxergando o que está acontecendo? E ela está aceitando isso. E ela está aceitando isso sabe há quanto tempo? Há muito tempo. Não é apenas nesse relacionamento. Começa a identificar os padrões. Provavelmente existem padrões que te levam a se manter nessa desvalorização. Existe um padrão. Então, o que eu quero é que você saia daqui hoje de verdade indignada por você não romper com esse sofrimento. Agora, ô gato, então eu sou culpada disso? Não, você não é culpada. Presta atenção. Escreve aqui, eu não tenho culpa. Você não é culpada. Mas você é responsável. Escreve aqui, eu não sou culpada, mas sou responsável. Você é responsável para sair dessa relação. Você... Ótima pergunta, Kátia. Oi, Jack, seja bem-vinda. Eu vou... A pergunta da Kátia... Aqui é ótima pergunta, eu já vou responder. Você não tem culpa, mas você é responsável por sair desse sofrimento. E aqui você precisa começar a entender onde isso começou. Onde isso começou. Porque todo sintoma tem uma causa. Escreva aqui, todo sintoma tem uma causa. Então, se hoje você está nesse padrão de desvalorização, que é o sintoma, que é o sintoma, existe uma causa para isso. Existe uma causa. E para você romper com esse sofrimento, você vai precisar entender onde isso começou. Onde que isso acontece. Sabe por quê? Onde isso começou. Por quê? Você... Você, teoricamente, não nasceu com esse comportamento de aceitar a desvalorização. Mas você aprendeu a ser desvalorizada. E normalmente, infelizmente, isso acontece aonde? Pela primeira vez. Na infância. Ou na gestação até. A relação com a mãe, ela, na maioria, a maioria absoluta dos casos, ela é o início desse padrão de desvalorização. Por quê? Porque a mãe, e aqui sem julgar a sua mãe ou julgar a qualquer tipo de mãe, como eu sempre digo aqui, As mães, elas são tão humanas quanto você. A sua mãe, provavelmente, viveu naquela gestação, a mãe viveu naquele relacionamento que ela estava com seu pai, nos primeiros anos de vida, muitos desafios. E talvez ela tenha descontado em você as frustrações dela. Talvez ela tenha descontado em você a raiva dela. E a gente precisa ser adulto e adulta aqui para entender isso, sem julgar a mãe. A gente precisa entender que a sua mãe viveu, provavelmente, um caos dentro daquela gestação. Como que isso pode ter acontecido? Por exemplo, a mãe não queria engravidar, porque ela era muito jovem, acabou engravidando. E aí ela enfrentou, por exemplo, o desprezo do pai, a desvalorização do pai. Você, na barriga dela, estava vivendo todas as emoções dessa mãe. Existe um termo, eu quero que você escreva aqui, que se chama lealdade emocional. E o que é a lealdade emocional? A lealdade emocional parece um nome bonito, né? Assim, nossa, uau, eu sou leal emocionalmente à minha mãe. Mas, é uma verdadeira prisão. Lembra que eu te falei que tudo se trata de sobrevivência? O tempo todo a sua mente está buscando garantir a sua sobrevivência. E imagine que você, uma bebê, ou lá mesmo na barriga da mãe, você precisava de um adulto para cuidar de você. E esse adulto, claro, a gente espera que seja a mãe. Agora, quando a mãe, ela está vivendo o próprio caos dela, o próprio inferno dela, é impossível acreditar que essa mãe estava emocionalmente junto com você. Ela poderia estar até presente com você, fisicamente, mas emocionalmente não. Isso faz sentido para você? E isso cria feridas emocionais. Ferida da rejeição, ferida do abandono. E essa desvalorização, ela vai ocorrendo ao longo da vida. Ao longo da vida. Por isso que existem perguntas muito poderosas para você começar a se fazer. Por exemplo, como é que foi a sua gestação? O que você sabe da sua gestação? Foi uma gestação desejada ou inesperada? Escreve aqui para mim. Uma gestação desejada ou inesperada? Porque assim, uma gestação desejada, ela é muito diferente de uma gestação inesperada. Assim como uma gestação rejeitada, é diferente também. Por exemplo, eu tenho duas filhas. Na verdade, eu considero, entre a Lorena e a Jona, a gente também teve um filho que, enfim, acabou não nascendo. Ele acabou, houve um aborto. Os três foram desejados. Realmente muito desejados. Planejados. Eu queria ser pai, a Janu, minha esposa, queria ser mãe. Foram muito desejadas as minhas filhas. Mas existem situações que, por exemplo, o caçula de uma família com quatro filhos e, por exemplo, o terceiro filho, a distância do terceiro filho para você que é a caçula é de oito anos. Não dá para você imaginar que essa criança, esse caçula, ele foi desejado. Não dá para você acreditar que foi desejado. Porque existe um certo padrão nas famílias de manter, digamos, uma certa consistência na diferença de idade dos filhos. Faz sentido isso para você? Então, existem evidências que são claras e que a gente não pode ignorar. Existem evidências. Talvez esse filho caçula não significa que ele foi rejeitado, mas ele não foi desejado. E aí a gente precisa entender o que aquela mãe viveu naquela gestação no momento que, por exemplo, ela recebeu a notícia. Como que ela estava? Como que estava a relação dela com o pai? Assim como, por exemplo, quando a diferença é muito pequena. Ontem mesmo eu fiz uma terapia com uma pessoa que ela é a mais velha e a mãe engravidou quando ela estava ainda no resguardo. Então, a diferença dela para a irmã é de talvez 13 meses, não, 14 meses. É uma diferença pequena, pequena, muito pequena. Aí você pergunta, como é a relação com a sua irmã? Sempre foi péssima. Por quê? Porque essa relação, ela tem ali, tem um conflito. Porque tudo se trata de sobrevivência. Então, quando, por exemplo, a bebê, a segunda filha, nasce, a mais velha era uma bebê. E ela pode, e no caso era isso mesmo, ela se sentiu o quê? Ela se sentiu abandonada. Totalmente abandonada. Por quê? É natural que naquele momento que a segunda filha nasce, a mãe dê o quê? Dê mais atenção para o bebê que nasceu. É natural. Faz sentido isso para você? Há uma... Por isso que a gente precisa entender sempre o contexto dessas gestações. Uma outra pergunta, para você entender talvez, a sua desvalorização e você aceitar a desvalorização na sua vida. A tua relação com a mãe, na infância. Como que sua mãe te tratava? Tinha afeto? Carinho? Tinha presença emocional? Porque presença emocional é diferente de presença física. Como que ela estava com você? Como que ela era com você nessa infância? Ela estava ali o tempo todo? Emocionalmente com você? Ou ela te batia? Ela te humilhava? Ela te invalidava? Porque tem muita mãe que não bate no filho ou na filha. Mas por uma necessidade dela, por isso que tudo se trata de sobrevivência, ela invalida a criança. Ô gata, e o que é invalidar a criança? Tudo o que você faz está errado. Não, você não faz isso direito. Você não sabe fazer isso. Sempre críticas. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém que foi muito criticada pela mãe durante a infância? Isso é invalidação. Então se a minha mãe me invalida, se minha mãe não reconhece que eu sou boa, se minha mãe não reconhece que eu faço as coisas certas, isso se torna um padrão de desvalorização. E aí o que que acontece? É o padrão que eu me acostumei. Então eu vou buscar na minha vida parceiros que me desvalorizem. Eu vou buscar parceiros que me desvalorizem. Cada vez mais. Por isso que pra sair desse ciclo do sofrimento, pra você realmente romper, você precisa, escreva aqui, fazer as pazes com a sua história. Isso é essencial nesse processo. Fazer as pazes com a sua história. Quando você ressignifica isso, você começa o que? A ter força pra romper com o sofrimento. Porque, eu sempre digo isso, adultos não têm problemas. Aí você deve estar falando, ô gata, você é maluco. Como assim adulto não tem problemas? Você não sabe a minha vida? Eu tô cheio de problemas. Adultos não têm problemas. Mas as crianças desses adultos, sim. Ou seja, a sua criança, que foi desvalorizada lá, é que ainda tá sofrendo. Ela tem um problema. E por isso fazer as pazes com a história, é você o que? Curar essa criança que tá machucada. Enquanto você não cura essa criança, a desvalorização, ela vai permanecer na sua vida. Daí você começa a entender que essa desvalorização, ela se amplia. Se você botar uma lente bem pente fino mesmo, dentro da sua história, você vai ver que essa desvalorização é um padrão na sua vida. Amizades. começa a olhar as amizades na infância, na adolescência principalmente, se você não era desvalorizada, se no teu trabalho você não é desvalorizada. E esse padrão, ele se mantém. Então, pra você não aceitar mais a desvalorização no seu relacionamento, pra você sair desse processo, duas coisas importantes. A primeira eu falei aqui, fazer as pazes com a sua história. Você precisa. Porque talvez, olha só, as feridas emocionais, como a gente falou há pouco, elas geram o seu comportamento. Porque a ferida, ela tem uma emoção, e sempre que a sua mente percebe que você tá em dor, ela vai sempre o quê? Fazer com que você mantenha a saída da dor em direção ao prazer, pra que você saia dali. Pra que você saia rapidamente da dor em direção ao prazer. E muitas vezes, continuar onde você está, não vou dizer que é prazeroso, mas é confortável. Por quê? Porque isso atende um alívio pra sua ferida emocional. Quer ver? Dependência emocional. Pessoas que são dependentes emocionais, elas se tornaram assim por conta da ferida do abandono. Elas foram abandonadas emocionalmente pela mãe. Algumas literalmente abandonadas. Mas, normalmente, é o abandono emocional. A mãe não tava presente, a mãe trabalhava demais, a mãe não tinha afeto, a mãe tava lá vivendo a vida dela, a mãe dava mais atenção pro outro filho, a mãe tava mais interessada na relação dela com o pai, que era um inferno. E ela não tava presente. Ela não tava presente na sua vida. Então, aí o que que acontece? Hoje você tá numa relação que você é desvalorizada, mas aí, a tua mente tem um aprendizado que você viveu lá atrás. Vamos imaginar você, uma criança lá de dois anos, como é que você talvez se sentia sendo abandonada emocionalmente pela mãe? A mãe não olhando pra você, a mãe não te dando afeto. Obviamente, é uma dor muito grande. E aqui você tem que se colocar no lugar da menina de dois, de três, da bebê. A dor é grande. Atualmente, por sobrevivência, ela guarda essa informação. Ela sabe que isso doeu demais. Então, ela guarda aquela informação. Olha, a dor de ser abandonada é muito grande. De ficar sozinha é muito grande. E isso pode ser um risco à nossa sobrevivência. Essa é a interpretação que fica aqui na sua mente. Aí vamos fazer uma viagem na linha do tempo. Aí hoje você tá há anos num relacionamento tóxico. Há anos você se sente desvalorizada, você é enganada, você é traída, o teu parceiro mente pra você, o teu parceiro não te respeita. E você se mantém lá. E aí é o auto-engano. Aí são as desculpas que muitas vezes você dá pra si mesma. Ah, eu não me separo por causa dos meus filhos. Eu não quero que os meus filhos sofram. Ah, ele, apesar de tudo, ele é um ótimo pai. E eu poderia aqui enfileirar várias desculpas que você sabe melhor do que eu, inclusive, quais você usa. Você vai enfileirando uma série de desculpas que, na verdade, você tá usando pra quê? Pra que você não sinta de novo essa dor do abandono. Porque, por pior que seja essa relação de desvalorização, pra sua mente essa situação é segura. Por quê? Porque você não tá sozinha. Entre aspas. Porque muita gente tá sozinha. Literalmente sozinha numa relação. Então, mas a sua mente ela não entende isso. A sua mente acredita que você ainda vai ser abandonada como você foi lá pela mãe aos dois, aos três, quando você era bebê. e aí o que que acontece? A mente decide por você. Por isso que você precisa ter o quê? Escreva aqui blindagem emocional. Blindagem emocional é quando você tem o domínio dessa mente. Quando você tem o domínio dos seus medos. Quando você tem o domínio dos seus pensamentos. Quando você tem o domínio das suas emoções. É a blindagem emocional que permite que você rompa com o sofrimento. Quando eu estou blindado emocionalmente quando eu estou blindado emocionalmente eu consigo romper com isso. Porque a partir daí eu não preciso mais ter medo de que eu vou ficar abandonada e que eu vou sentir aquela dor lá de trás. Sem fazer as pazes com a sua história ou seja, curando as suas feridas emocionais. E sem construir essa blindagem emocional você não rompe com esse sofrimento. O rompimento com esse sofrimento ele vem da ação. É da ação. E hoje você está aceitando ser desvalorizada por quê? Porque você está sem a coragem. Você está sem essa coragem. Mas a coragem não é a coragem da ilusão. é a coragem da ação com preparação. Você se prepara. Então quando você começa, por exemplo, a curar suas feridas emocionais isso é o início da preparação. Perfeito. Perfeito. E depois, ô gata? Aí você precisa ter um plano. Porque não é simples para muitas pessoas e eu entendo não é certo não é fácil desculpa não é simples você sair de uma relação onde você está há muito tempo. Por exemplo, vamos imaginar um casamento. Infelizmente, muitas das mulheres que vivem uma relação tóxica, abusiva, de desvalorização, elas também como consequência elas não têm independência financeira. Elas não têm independência financeira. E aí o que que acontece? você permanece. Você permanece. Nesse sofrimento muitas vezes. Então você precisa de um plano. Então não dá para você sair do dia para a noite. É o que eu uso aqui como metáfora quase que todo dia. É como uma maratona. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros do nada sem nunca ter treinado só porque acordou com vontade de correr uma maratona. você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Então você precisa ter um plano para isso. Agora, obviamente, se a sua situação hoje é de vulnerabilidade física, inclusive, a sua vida corre risco, você tem que sair para ontem e aí você tem que procurar as autoridades para te ajudarem e te protegerem. Isso é fato. Mas, talvez você possa ter esse plano, essa preparação. Tudo bem? O que eu quero que você saia daqui hoje é entendendo... Ótima pergunta, Adora, já vou responder também. É que você não pode mais se conformar e ignorar as evidências. Para de achar que a outra pessoa... Ah, o meu parceiro vai mudar. Ele prometeu. A pessoa só muda para valer. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Para tudo o que você está fazendo, inclusive, só para você me escutar agora. Se você estiver dirigindo, para o carro para você me escutar agora. As pessoas só mudam quando elas têm a consciência que a dor do sofrimento ela realmente é insuportável e ela é muito maior do que o medo de não sei se eu vou conseguir sobreviver, não sei se vai dar certo, se eu vou me arrepender. Enquanto você não reconhecer o sofrimento que você está vivendo e é por isso que eu estou aqui todo dia é para abrir a tua consciência em relação a isso. Existe um custo muito alto desse sofrimento. Começa a pensar como seria a sua vida sem esse parceiro. Se você tivesse, por exemplo, 100% de energia hoje, por exemplo, para focar no teu trabalho, no teu negócio ou até nos seus filhos, não mudaria a sua vida? Sua vida não estaria diferente? E você poderia, por exemplo, ter um parceiro diferente, talvez alguém que realmente entenda o dar e receber. O dar e receber. O que você precisa é parar com as desculpas. Escreve aqui, chega de desculpas, chega de desculpas, chega de desculpas para você se manter no sofrimento. Já estamos em fevereiro, segundo mês de 2024 e você provavelmente lá no dia da mentira, no dia 31 de dezembro, você prometeu que você ia dar um jeito nessa história. Quem aqui se identifica com isso? Só que você não fez nada até aqui. Chega de desculpas, chega, chega. Você não pode mais se conformar com essa situação. De verdade, eu quero que você saia daqui indignada, mas não para se culpar, porque você não tem culpa. Você provavelmente, esse padrão é um padrão que você aprendeu lá atrás. E aí, respondendo, antes de eu responder a pergunta, eu quero que você coloque aqui para mim qual foi o seu aprendizado de hoje. Coloca aqui o seu principal aprendizado, compartilha o seu aprendizado para fixar esse aprendizado para você, e também para você ajudar outras pessoas. Deixa eu responder aqui. Deixa eu responder aqui primeiro a da Adores. E como curar? Você precisa ir à causa, você precisa o quê? Ressignificar essa interpretação. Então, hoje, existe uma interpretação que alimenta, que sustenta aquilo que você acredita de desvalorização. Ah, eu realmente não mereço. Então, eu mereço, na verdade, ser desvalorizada. Essa é a interpretação que existe, porque você aprendeu desse jeito. Então, por exemplo, vou falar de algo que eu falei aqui. Imagine que você foi muito criticada pela mãe. A mãe te criticava, te invalidava, invalidava, a interpretação que a sua mente cria é, nossa, eu não faço nada certo, tudo o que eu faço está errado, eu não sou merecedora. Aí, quando você vai para a sua vida, digamos, adulta, você perde a confiança em si. E quando você perde a confiança em si, isso, muitas vezes, é o cenário perfeito para um relacionamento tóxico, para uma pessoa narcisista tomar conta da sua vida. E aí, você acha que isso é o normal, porque o que você acredita? Ah, eu não sou bom o suficiente, tudo o que eu faço está errado, então, eu preciso ir aonde? No ponto inicial, na raiz do problema. E um caminho extremamente eficiente é a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela vai no ponto para primeiro desativar a emoção. Quando eu desativo a emoção, eu passo a ter o que? A possibilidade de ter uma nova interpretação. E quando eu mudo a interpretação, eu passo a ter um comportamento diferente. Tudo bem? Faz sentido? Vai colocando aqui, por favor, o seu aprendizado. Deixa eu buscar a pergunta, acho que foi da Kátia, eu até falei, vou responder, e aqui eu me empolguei, deixa eu buscar a Kátia a sua pergunta. A Leninha, eu desejei as duas gestações, tenho uma menina de 27 anos e um menino de 12, sou realizada. Que bom. Suzana, a lealdade emocional causou muito sofrimento na minha vida e fazer as pazes com a minha história foi a melhor decisão que fiz em minha vida. Excelente, Suzana. Deixa eu ver aqui. Beth, eu demorei 10 anos para sair fora desse relacionamento. E às vezes, a gente demora, muitas pessoas demoram para sair do sofrimento, por quê? Porque elas não conseguem enxergar a perspectiva. elas estão tão machucadas que elas não acreditam que é possível. E às vezes, as pessoas saem porque realmente a dor é insuportável. Só que aí tem um risco, que é, quando não há preparação, você pode se machucar. Então, você às vezes aceita, por exemplo, que eu já vi várias vezes, a pessoa sai no sopetão e ela, por exemplo, tem uma série de direitos financeiros mesmo e ela abre mão porque o sofrimento é tão grande o que ela quer? Ela quer só se livrar da dor e ela deixa para trás coisas que ela ajudou a construir, por exemplo. Então, é importante a gente se preparar sempre. Deixa eu achar aqui. Ah, aqui a pergunta da Kátia. Como despertar uma pessoa que você vê que está passando por isso, mas não permite nem que a gente fale sobre este sofrimento? Olha, eu acredito, Kátia, que as pessoas, elas têm um momento certo para elas despertarem. Não adianta você forçar isso. Como é que você pode, talvez, ajudar? De uma maneira muito sutil. Uma coisa que eu peço aqui, por exemplo, todo dia de manhã, manda essa live para alguém que você acha que está precisando. Ponto. É uma maneira sutil. Você mandou a live, talvez a pessoa nem abra mas talvez ela abra e aí ela começa a entender. Porque nesse momento, essa pessoa, provavelmente, ela não tem a consciência do problema. Por isso que eu digo que reconhecer o que você está vivendo é fundamental. Então, ela não está reconhecendo que ela tem um problema porque ela acha que aquilo é normal. a gente não pode forçar porque se a gente força isso, você se torna chata. E mais do que isso, a pessoa, ela não está preparada para isso. Eu lembro muito bem, só para vocês terem uma ideia, dentro do meu processo, eu vivi, ali entre 2012 e 2014, foram dois anos de uma depressão silenciosa, que eu não pedi ajuda para ninguém e é algo que eu não recomendo. E nessa época, o meu escritório, ele ficava perto de um shopping, então eu almoçava todos os dias no shopping. E passava horas, às vezes, ali com a minha compulsão de compras para aliviar a minha dor. E um lugar que eu sempre gostei foram livrarias. Então, livraria era uma coisa que eu sempre... Aí, assim, era para você entender como era a minha compulsão, como a minha dor era grande. Não vou dizer que todo dia, mas pelo menos umas três, quatro vezes por semana eu ia numa dessas... Era a livraria Saraiva, livraria gigantesca, e eu andava todos os dias pelo mesmo corredor e via os mesmos livros. E alguns eu comprava, porque aquilo meio... É isso que eu preciso. E teve um livro... Vou até pegar ele aqui. Onde ele está? Aqui. Que é esse daqui, ó. Coragem. Coragem. Eu vi esse livro lá em 2013. E falei, nossa, é isso que eu preciso. Eu preciso de coragem para sair dessa vida que eu não estou gostando, que está me fazendo sofrer. Pergunta se eu li o livro naquele momento. Não li. Não li. Por quê? Eu lembro, acho que eu comecei a ler, eu li o prefácio e aí falei, hum, é muito complicado. E aí, eu não estava preparado. Mas aí, depois que eu tive o tumor e aí eu decidi que eu ia realmente romper com o sofrimento, esse é o livro que eu leio todo ano. Todo ano eu leio esse livro. Por quê? Porque esse livro é um livro que cada vez que eu leio, ele me dá uma visão diferente para um momento diferente de vida que eu estou vivendo. Então, porque agora eu estou preparado para isso. Então, às vezes, essa pessoa que você quer ajudar, essa pessoa, Kátia, ela não está preparada. Ela não está preparada. Mas você pode, de maneira sutil, vai dando, vai mandando um conteúdo que você vê, que você acha que é importante, de uma maneira muito sutil. Mas essa decisão é só dela. Quando doer bastante, realmente, ela tiver uma dor insuportável que ela vai mudar. E eu sei que às vezes, sei lá, não sei se é, mas eu imagino que talvez seja uma filha, um filho que está vivendo isso. Eu sei que você quer ajudar, mas cada um tem a sua história. Cada uma, cada pessoa tem a sua história e as suas decisões. Tudo bem? A Kátia, muito obrigada. De forma intuitiva, fiz isso. No começo, encaminhei essa live para ela. Excelente, é isso. É de maneira muito sutil. Deixa eu ver aqui alguns aprendizados que vocês colocaram aqui. Chega de desculpa, diz a Liginha, a Adriana, a Jaque, o Clóvis. Adriana, agir, agir e agir. Sim, Adriana. E você já tem recursos para isso. E você já tem recursos para isso, porque a Adriana, ela está fazendo o meu protocolo de hipnoterapia. A Liginha, romper com todo sofrimento. Romper com ação. É ação. A Kátia, o meu maior aprendizado foi de fazer as pazes com a minha história para poder construir a blindagem emocional. Sim, a blindagem emocional é um passo essencial, mas eu preciso curar as minhas feridas. Eu preciso curar as minhas feridas. Por isso que no meu programa Blindagem Emocional, a gente tem três fases no programa Blindagem Emocional. A primeira fase é você precisa entender os medos, os medos que te dominam e como que você controla esses medos. O segundo passo, fazer as pazes com a história. Eu preciso identificar aquilo que gerou uma ferida emocional e que me prende nesse passado. E terceiro, aí a ação. Preparação e ação. Aí a disciplina e a consistência. Tudo bem? Adriana, você acha importante depois da hipnoterapia fazer a blindagem emocional? Sem dúvidas nenhuma. Sem dúvidas nenhuma, Adriana. A Jaque, que eu só vou agir quando o meu sofrimento for maior que minhas desculpas. Exatamente. Assim, é inegável. Eu só, o exemplo que eu dei agora do livro. Eu tenho esse livro, ele até bem, claro, todo rabiscado aqui, mas ele é de 2013, mais de 10 anos que eu comprei esse livro. E só quando realmente doeu que eu fui ler esse livro. Então, a dor da mudança, ela tem que ser menor do que a dor do sofrimento para realmente você agir. Tudo bem? não entendia de Ellen. Eu acho que eu sou muito jovenzinho para entender essa mensagem que você mandou aqui, mas obrigado. Muito obrigado. Era isso que eu queria falar hoje com você sobre a desvalorização. A mensagem final que eu quero te passar é não aceite mais isso. não aceite mais isso. Não ache que isso é normal. Isso não é normal e para de ignorar as evidências. Tá bom? Amanhã, 8 e 15 da manhã, deixa eu pegar a minha cola aqui, é possível se libertar das escolhas do passado e recomeçar? Será que é possível realmente você se libertar disso? É sobre esse assunto que falaremos amanhã às 8 e 15 da manhã. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta e eu ensino pessoas, ajudo pessoas como você a dominar os medos, a recuperar a coragem e, claro, eliminar o sofrimento da sua vida. Tá bom? Grande abraço. Tchau.